Sean Diddy Combs O vídeo, capturado por várias câmeras, mostra Combs agredindo a então namorada Cassie... Sean Diddy Combs, P. Diddy e Puff Daddy Todos esses nomes já pertenceram ao alvo do nosso vídeo de hoje. Durante anos, Diddy foi um dos nomes mais influentes do rap e isso persistiu até recentemente, quando denúncias gravíssimas foram feitas contra ele. E não só ele, mas também contra vários nomes enormes da música. Você conhece tudo isso agora, aqui no Biografia do Crime. As acusações feitas por mulheres que se envolveram com Diddy são dignas de filmes de terror. Diddy e Cassie Você deve se lembrar da cantora Cassandra Ventura, conhecida artisticamente como Cassie. Sua música Me and You tocava sem parar nas rádios em meados dos anos 2000. Ela também foi uma das namoradas de Diddy. Quando eles começaram a se envolver, ela tinha 19 anos e ele 37. Essa diferença da idade já era muito comentada na mídia na época. O relacionamento deles parecia estar bem, mas entre quatro paredes as coisas eram bem diferentes. A denúncia de Cassie, feita em 2023, foi a que deu início a todas as outras que viriam em seguida. Ela acusou Diddy de mantê-la em um regime de agressão física e sexual por mais de uma década, além de droga. Em 2018, a defesa de Diddy negou as acusações. Em novembro de 2023, Cassie entrou com um processo contra Diddy, alegando que foi vítima de violência sexual, física e tráfico humano. Diddy continuava negando. No entanto, tudo mudou quando um vídeo de março de 2016 foi divulgado. Nas imagens, é possível ver Diddy agredindo Cassie e a arrastando de volta para o quarto de hotel após a mulher tentar fugir. Dois dias após a divulgação do vídeo, Diddy se pronunciou em seu Instagram. O texto publicado foi... É difícil refletir sobre os momentos mais obscuros da sua vida, mas às vezes você tem que fazer isso. Eu estava no fundo do poço, mas isso não é uma desculpa. Meu comportamento naquele vídeo é imperdoável. Eu me responsabilizo totalmente pelas minhas ações. Estou enojado. Fui desprezível quando fiz aquilo e estou enojado agora. Busquei ajuda profissional, tenho feito terapia e reabilitação. Peço a Deus por misericórdia e graça. Sinto muito mesmo e estou comprometido em ser um homem melhor. Eu não estou pedindo que me perdoe. O documentário de Fifth Cent Há vários meses circula a informação de que o rapper Fifth Cent está produzindo um documentário chamado Diddy Do It. O nome é um trocadilho em inglês com o nome de Did, já que Diddy Do It, em tradução, ele fez isso, soa como Diddy Do It. Diddy fez isso? Com as atuais revelações chocantes e aterradoras sobre o que o rapper fez a várias pessoas, este documentário está sendo aguardado por muita gente. Justin Bieber Todos sabemos que a indústria da música é um ambiente extremamente competitivo e que, para alcançar o sucesso, muitas vezes, talento e trabalho duro não bastam. É necessário ter boas conexões e indicações de pessoas influentes. E é aqui que os caminhos de Bieber e Diddy se cruzam. O cantor Justin Bieber está associado a Diddy desde que alcançou a fama, sendo praticamente apadrinhado por ele. Bieber foi descoberto na internet e sua ascensão à fama foi meteórica. Desde os 15 anos, sua aparência era tão comentada quanto sua voz. E pense bem, Bieber era muito jovem quando entrou nesse mundo, mas mesmo assim, era sexualizado por muitas pessoas, desde fãs até entrevistadores. E, claro, pelo próprio Diddy. O que parecia uma relação benéfica, um nome experiente ajudando um jovem talento, está agora envolvido em uma rede de supostas conspirações, ameaças e abusos. Em 2014, a empresária e modelo, Khloe Kardashian, conversava com sua irmã quando disse o seguinte. Eu fui pegar o avião de volta às 5h30. Bem, foi uma festa. Acho que metade das pessoas lá estava pelada. Você teria amado. A irmã perguntou quem estava lá. E Khloe respondeu. Alguns amigos. O Diddy, o Quincy, Justin Bieber. Quando essa conversa foi resgatada, fãs de Bieber começaram a ligar os pontos e alguns acreditam que o cantor usou a letra de uma de suas músicas para desabafar sobre supostos abusos sofridos. A música é Lonely, lançada em 2021, e sua letra diz. E todo mundo me viu doente. E parecia que ninguém dava a mim. Eles criticavam as coisas que eu fazia quando era um garoto idiota. E se você tivesse tudo? E parecesse que não havia ninguém para ligar. Talvez então você me conhecesse, porque eu tive tudo. Mas ninguém está ouvindo. E isso é apenas eu, solitário. Estou tão solitário. Solitário. Mas não é só isso. Muitas pessoas estão resgatando imagens nas quais Bieber aparece ao lado de Diddy. E ele sempre parece desconfortável. Uma imagem que está se tornando assustadora. Devido a tudo o que está sendo revelado sobre o rapper, mostra Diddy falando sobre Bieber. Ele está passando 48 horas com Diddy. Onde estamos saindo e o que estamos fazendo, não podemos realmente revelar. Mas é definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos. Recebi a custódia dele. Ele assinou com Usher e eu tinha a tutela legal dele. Mas pelas próximas 48 horas ele está comigo e vamos enlouquecer. O diário de Kim Porter foi convertido em um livro e em uma de suas passagens, ela escreveu que Diddy teria mantido relações sexuais com um popstar adolescente e participado de um ménage com um vencedor do Oscar e sua esposa. Até o momento do lançamento deste vídeo, Bieber não se pronunciou sobre o caso. Kim Porter Kim Porter foi uma namorada de Diddy. Ela trabalhava como secretária em sua empresa e os dois acabaram se envolvendo romanticamente. Mas o relacionamento foi marcado por idas e vindas, além de uma suposta toxicidade por parte de Diddy. Kim foi encontrada sem vida em sua casa em 2018, com 47 anos, e a causa oficial do falecimento foi pneumonia. No entanto, há teorias de que ela teria sido assassinada, pois estava planejando lançar um livro que revelaria segredos comprometedores de Diddy. E falaremos desse suposto livro mais adiante. J-Lo Outro relacionamento de Diddy que foi muito comentado foi o com Jennifer Lopes, a J-Lo. Na época, a cantora estava iniciando sua carreira musical e Diddy a ajudou em parcerias. O relacionamento durou de 1999 a 2001, mas mesmo nesse curto período já gerou controvérsias. Em dezembro de 1999, J-Lo e Diddy estavam em uma boate em Nova York, quando um tiroteio ocorreu. Duas pessoas ficaram feridas no incidente e J-Lo e Diddy fugiram. Mais tarde, a polícia encontrou uma arma ilegal no carro do rapper. Os dois foram presos, mas Jennifer foi logo liberada. Diddy foi acusado de porte ilegal de arma e suborno, mas foi absolvido em 2001. Após o término, J-Lo declarou que o motivo do fim do namoro foram traições de Diddy, mas muitos acreditam que ela pode ter sido uma de suas vítimas e que momentos íntimos foram gravados e ousados contra ela. Freak Off Atualmente, fala-se muito sobre as chamadas Freak Off, festas promovidas por Diddy, que seriam um antro de perversões e abusos. O termo Freak Off pode ser traduzido como surdo, e esse nome parece perfeito para descrever o que ocorria nesses eventos de depravação. Durante as Freak Off, ocorria muito sexo, com várias pessoas sem roupa por grande parte do tempo, ou durante todo o evento, que podia durar dias. Além de estarem despidas, muitas práticas sexuais eram realizadas, tanto consensuais quanto não consensuais. Profissionais do sexo eram levados para esses eventos, e outros convidados eram forçados a manter relações sexuais com eles, às vezes por dias. Para manter essas pessoas ativas, drogas eram administradas. Um trecho da acusação contra Diddy diz... Os Freak Off eram performances sexuais elaboradas e produzidas, as quais Combs, P, Diddy, organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava eletronicamente. Os Freak Off ocorriam regularmente, às vezes duravam vários dias e frequentemente envolviam vários profissionais do sexo. De acordo com as acusações e algumas teorias da internet, Diddy chantageava pessoas, gravando momentos sexuais, consensuais e forçados para manter o controle sobre elas. A acusação criminal federal contra Diddy tem 14 páginas e o acusa de participar de diversos crimes, incluindo incêndio criminoso, suborno, sequestro e obstrução da justiça. Mas o foco do caso do governo são os Freak Off. Na descrição do governo, os Freak Off eram verdadeiros shows de horror. Segundo a acusação, tratavam-se de performances sexuais elaboradas e produzidas. O uso de drogas era abundante e os hotéis de luxo, onde essas festas ocorriam, eram abastecidos com óleo de bebê, que era usado nas pessoas que participavam das performances sexuais. Após essas práticas, as pessoas ficavam tão exaustas que precisavam de soro na veia para se recuperar. A prisão de Diddy No dia 17 de setembro deste ano, o rapper Diddy foi preso, aos 54 anos de idade, em Nova York. A prisão foi resultado de uma extensa investigação. O documento da acusação afirma que, durante décadas, Sean Combs abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações. Esse mesmo documento acusa o rapper de usar seu império musical para atingir seus objetivos. Damian Williams, promotor, declarou à imprensa que Combs construiu um sistema baseado na violência para obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de progrima, sob efeitos de drogas como éxtase, GHB, a droga dos estupradores, e cetamina, e que o rapper gravava esses abusos. Quando não conseguia o que queria, ele era violento, chutava e arrastava as vítimas, às vezes pelos cabelos, disse o promotor. As acusações contra Diddy são graves e incluem tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. Ele chegou a oferecer 50 milhões de dólares para ser solto. Diddy também afirmou estar disposto a usar um rastreador via satélite para que as autoridades americanas possam monitorar todos os seus passos na cidade de Nova York. Será que Diddy conseguirá esse acordo em troca de sua liberdade? Você já sabia dessas acusações contra Diddy? Comente o que você acha sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!